Está no ar, a rádio, o circo, o circuito, um pouco de poeira elétrica, os seus poeiras elétricas, os seus ouvintes. Você assista a edição de terror e boa sorte ao Circo Circuito. Neste dia das bruxas. Esta é mais uma edição do Circo Circuito. Mas cuidado, preparem-se para vultos e vampiros que assombram o obscuro de nossa música. Neste programa, soltaremos os fantasmas do rock brasileiro. E segure-se nesta cadeira, porque o tema de hoje é terror. Vamos começar aqui com Roberto Barreiros. Metade cachorro, metade homem, todos homens. Roberto Barreiros gravou vários compactos pelo selo Chantecler, sempre muito bem acompanhado. Neste caso, do Jet Blacks. Para mim, o melhor trabalho dele. Na sequência, Almir Duarte, com o Vulto. Almir Duarte diz a lenda que é primo de Erasmo Carmos, tanto que uma das faixas é de autoria da dupla Roberto e Erasmo. Agora, prestem muita atenção na letra e descubram quem era o Vulto que assombrava Almir Duarte. Presta atenção. Na sequência, Nilson Tilon, o vampiro à solta. Compacto do raro ser o astro. Nilson Tilon, muito bem acompanhado pelos Spiders, vai atrás do vampiro que assombrava a sua namorada. Caridade máxima. E para terminar, o Chave de Ouro, o Mistério da Casa Maldita, ou Os Inseparáveis. Momento mais obscuro do programa. A única informação que temos é que Os Inseparáveis foram acompanhados pelo grupo Os Monarcas para gravar essa faixa. O que as letras anteriores tinham de engraçado, esta tende a assombroso. Prestem atenção. Parece uma lápide. Meio. Estava eu com minha amada, batendo um longo papo numa encruzilhada. Apareceu um bicho esquisito, currando fortemente que doeu meus ouvidos. Devia ser o tal um bisouro, metade era cachorro, outra metade era homem. Pulando sobre minha garota, com suas fortes patas lhe rasgou toda a roupa. Socorro, eu quis gritar, mas na hora, sua pata de cachorro me tá todo da boca. Devia ser o tal um bisouro, metade era cachorro, outra metade era homem. Minha amada desmaiou, e o bicho sobre mim avançou. Errei sem forças pra lutar, já estava para me entregar. Eis que apareceu no espaço, teu anjo da guarda veio ali me salvar. O bicho deu, estou e sumiu, uma nuvem de fumaça se perdeu pelo ar. Era o fim do tal bisouro, metade era cachorro, outra metade era homem. Minha amada desmaiou, e o bicho sobre mim avançou. Errei sem forças pra lutar, já estava para me entregar. Eis que apareceu no espaço, meu anjo da guarda veio ali me salvar. O bicho deu, estou e sumiu, uma nuvem de fumaça se perdeu pelo ar. Era o fim do tal bisouro, metade era cachorro, outra metade era homem. E era o louco, 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 o bisouro. E era o louco, louco, o bisouro. Ele era o bisouro. Ontem eu acordei bem assustado, vi um fundo em pé bem do meu lado. Dei um fundo e puxei logo o meu cobertor. Perrei e foi ele quem se assustou. Oh, 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 oh. Ele veio andando bem na minha direção. Eu, apavorado, fiquei prestando atenção. E pulei da cama com o coração na mão. Escorreguei e fui parar no chão. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Levantei depressa dele o bobedão. Agarrei o cara, feri um balão. Mas com muita sorte, sabe onde ele caiu. Foi logo cair no meu colchão. Oh, 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 oh. Ei, ei. Boa! Opa! Uau! Uau! Agarrei o cara dele num balão Mas com muita sorte sabe onde ele caiu Foi logo cair no meu colchão Agarrei o pinto e disse desce ele não sai Pois agora para a polícia ele vai Acendi a luz sabe o que foi que eu vi O vulto do meu lado era meu pai O vulto do meu lado era meu pai Viram só que feio eu fui me meter? O velho não vai me prestar mais a caranga Não vai me dar mais grana Que azar hein Vinha andando numa noite sem lua Quando ouvi um grito no meio da rua Era um vampiro que estava atacando Uma mocinha que estava passando Fiquei com medo e quis correr Mas vi que meu dever era a mocinha socorrer E quando cheguei perto eu quase desmaiei A cara que ele tinha eu logo me assustei Meti a mão no bolso, tirei um crucifixo E quando ele olhou foi caindo e dando um grito Então salvei a boca e me apaixonei Depois de algum tempo com ela me casei Vinha andando numa noite sem lua Quando ouvi um grito no meio da rua Era um vampiro que estava atacando Uma mocinha que estava passando Fiquei com medo e quis correr Mas vi que meu dever era a mocinha socorrer E quando cheguei perto eu quase desmaiei A cara que ele tinha eu logo me assustei Meti a mão no bolso, tirei um crucifixo E quando ele olhou foi caindo e dando um grito Então salvei a boca e me apaixonei Depois de algum tempo com ela me casei Iau! 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 Mistério Na casa maldita Mistério Na casa maldita Assustavam 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 Que perto chegavam E eu sei que eles corriam sem saber O que lhes poderia acontecer Mistério Na casa maldita Mistério Na casa maldita Os poucos que chegavam Tinha o medo de ficar Os outros de longe Respeitavam Respeitavam O lugar Mas há Mistério Na casa maldita Mistério Na casa maldita Esse mistério Vou revelar Vou revelar Só eu Não tenho medo De ficar Pois aqui eu moro E nunca mais vou voltar Vou voltar Vou voltar Da casa maldita Da casa maldita Da casa maldita Valeu galera Espero que tenham gostado Nessa edição De programa de terror Simprocircuito É isso aí Continua assistindo As próximas edições De Simprocircuito Valeu Eu sou o céu Eu sou o céu Eu sou o céu Eu sou o céu Eu moro Até no dos avóis Eu moro Até no dos avóis E eu sou o céu Não tenho medo De assombra Não tenho medo Eu sou o céu Eu sou o céu Eu sou o céu Eu sou o céu